Música Presidente Comissão Reguladora Arte Marcial considera Membro Grupo Arte Marcial Sira Viola Regra Presidente Comissão Reguladora Arte Marcial considera Grupo Arte Marcial Sira Nefate Membro 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 Grupo Arte Marcial Sira Nefate Se a Eretma comete ato de crime público na responsabilidade de comando PNTL e Nato, o Bucatuir, onde captura a Síria no processo de Síria. Parte da Comissão Reguladora de Arte Marçais se ralou chamada de atenção, se notifica o líder de Arte Marçais de Síria, onde a Síria resolve ser no problema interno da Síria. Quando a Síria consegue resolver ser no problema interno da Síria, Tina Noemai, Comissão Reguladora de Arte Marçais, devemos ter a Lei nº 5 para 2017, devemos autorizar a graduação de PNTL. Confronto no Bucatuir, segundo a DER, e a Arraicoto na aldeia Mouris Foncomoro, desconfia o grupo de Arte Marçais, onde resulta a comunidade de uma nossa sangue na estraga, a nesta vidro de Zanela, na Oda Matangrahum. Tito Silva, Emrenson Martins, GMN.